Olá, eu sou Miguel Cavalcanti do Man in the Arena, estamos aqui no Case 2014, agora eu estou com o Matheus do Bivid. Você tem uma startup, uma empresa na área de educação. O que é a maior preocupação sua dentro da empresa com educação, com tecnologia de educação, com eficiência de educação? O que você está olhando para fazer com que o produto seja mais eficiente? Cara, muito além de tecnologia ou de pensar só no produto em si, eu acho que o maior desafio de quem está desenvolvendo para educação é conseguir fazer com que as pessoas se apaixonem de novo por aprender alguma coisa nova. Eu acho que aqui no Brasil em especial, onde a gente conhece mais o mercado, as pessoas se desiludiram um pouco com educação por causa da qualidade do ensino e também da forma como ele é. Então um dos maiores desafios é fazer primeiras pessoas voltarem a ter interesse e a se apaixonar novamente em aprender alguma coisa nova, para então você oferecer ferramentas, serviços, um produto mais completo, entregando aquilo que ela quer consumir. Você pode contar alguma coisa que deu certo e outra que deu errado nessa busca pelo prazer do aprender? Sim, muitas vezes a gente acha que pessoas muito famosas e muito renomadas, elas são aquelas que a gente tem que trazer para ensinar coisas novas. Por um lado isso funciona, a gente tem ao mesmo tempo casos de sucesso fazendo isso e também casos de fracasso fazendo a mesma coisa. Professores estrela, vamos dizer assim. Exatamente. Então a gente pega uma pessoa chave do mercado e alguns caras são muito bons mesmo e eles agregam bastante valor e trazem aquele conteúdo que as pessoas realmente queriam aprender. Mas às vezes a gente se frustra um pouco porque nem todos são assim, nem todos conseguem trazer aquele conteúdo que as pessoas realmente queriam aprender. aquilo que as pessoas de fato elas querem ou aquilo que de fato as pessoas precisam. Então, às vezes a gente acha que essa é a receita do bolo, né? Tem muita gente que acha que é só trazer pessoas famosas ou só trazer grandes estrelas para ensinar, mas nem sempre é isso. É preciso que você avalie bem se aquela pessoa tem experiência e ela tem aquela didática para passar aquele conteúdo que de fato vai transformar ou vai trazer alguma diferença real para a vida das pessoas. Bom, se você tivesse explicar para o cara que está assistindo esse vídeo aqui, que é um cara que entende muito de uma coisa, o que é um bom professor? O que é um professor que vai dar muito certo na bíblia? Bom, o professor que vai dar muito certo trabalhando com a gente é um cara que é apaixonado por compartilhar aquilo que ele conhece sem nenhuma segunda intenção, sem interesses obscuros ou secundários. É óbvio que ele pode ser e deve ser remunerado pelo seu trabalho, mas é uma pessoa que genuinamente quer ensinar alguma coisa nova ou quer compartilhar o seu aprendizado, a sua experiência com outras pessoas. Esse é o cara que realmente faz diferença, é o cara de sucesso. Muito legal, concordo 100% com isso. Como é que é a métrica ou a maneira de achar um cara que é isso ou não é? A gente não olha hoje, a gente não olha só, por exemplo, um cara que tem muitos seguidores, por exemplo, que às vezes a gente acha que essa é a métrica. Não, o cara é uma estrela, tem muitos seguidores, ele domina a vertical tal. A gente olha como ele interage com as pessoas, qual é o nível de comprometimento que ele tem com esse ambiente que ele está inserido. Então, sei lá, uma vertical de marketing ou de vendas. A gente não olha se o cara é apenas uma pessoa que é muito seguida, a gente olha se ele contribui com conteúdos relevantes, se ele escreve, se ele tem participação mais ativa mesmo e se de fato ele tem um número de pessoas que seguem ele, não apenas pelo nome, o label que ele tem, mas pelo conhecimento que ele está compartilhando. Então, a gente junta essas métricas e a gente encontra essas pessoas que realmente, genuinamente estão contribuindo para cada tipo de vertical. Muito bom. Qual que é o curso que você mais gostaria de fazer? O curso que eu mais gostaria de fazer? Pode ser da Bivid ou pode ser de outra? Não, acho que um curso, não sei se eu daria conta de fazer até o final, mas um curso que eu gostaria muito de fazer talvez fosse de como ser um astronauta, por exemplo. Ou talvez conseguir ser um astronauta, alguma coisa do tipo. Eu sei que é muito difícil, porque envolve várias questões de preparo físico, etc. Mas, utopicamente falando, seria um curso, assim, completamente diferente que eu adoraria fazer. É bem diferente do mercado, qualquer coisa do tipo, é mais relacionado com um sonho, mas acho que seria uma coisa bacana, assim, para fazer. Você pode contar para a gente quais são os dois cursos de maior sucesso da Bivid e por que você acha que teve esse grande sucesso? Cara, um dos cursos de maior sucesso da história que a gente tem é um workshop de edição de vídeo com o Anderson Gaveta. Ele é editor do Nerd Office, dos meninos do Alexandre e do Dave, do Jovem Nerd. E não por ele ter uma legião de seguidores, mas porque ele é extremamente competente. Ele é um cara muito bom na edição de vídeo, ele tem um workshop completíssimo e é o cara que mais vendeu na história com a gente. Um outro exemplo. Sério? Eu comprei esse curso, eu sou cliente seu. Ah, ele é sensacional. Mas eu vou dizer uma coisa, eu não conheci o cara, mas quando você vê ele, ah, é o cara que edita o Jovem Nerd, você fala, pô, esse cara manja, né? Exatamente. É, o currículo dele é sensacional, ele já trabalhou numa das maiores editoras de vídeo e de coisas similares que ficava lá no Rio de Janeiro. Exatamente. Ele já tem um histórico muito bom, ele tem um currículo muito bom, tirando o Jovem Nerd, por exemplo, né? E um outro muito bom, que também foi um dos que mais vendeu na história pra gente, foi com o pessoal do Brainstorm 9, do Saulo Miletti. Ele tem um curso de design que é, assim, fora de série, cara. É sensacional, é realmente de grande sucesso. É um cara que ama ensinar, ama passar aquilo que ele conhece. Por isso que foi um curso de extremo sucesso, assim como o do Gaveta. O Gaveta, ele ama tanto ensinar, ele ama tanto passar o conhecimento que ele tem pros outros, que as pessoas ficam mais apaixonadas por ele, mais do que, ah, ele edita esse ou aquele programa. Não, eles gostam do cara pelo que ele é, entendeu? Por essa paixão que ele tem de contribuir, de dividir aquilo que ele conhece. E do aprendizado de vocês, experiência de vocês, qual que é as pegadas, as coisas essenciais pra um curso online, se realmente efetivo? Cara, um curso online, ele, às vezes a gente acha que precisa de coisas muito complexas pra se realizar, mas se você tiver um telefone, um smartphone, e um microfone, pode ser até um microfone do seu fone de ouvido, por exemplo, você já consegue gravar um curso bem feito. Inclusive, tem um curso gratuito no Bivet, de como dar aulas online, que explica exatamente essas coisas. Como que você pode usar o abajur da sua casa, a iluminação do seu quarto, o fundo que você tem do seu escritório, pra fazer, montar um bom cenário, etc., e fazer uma aula bacana. Tem vários programas gratuitos de gravação de tela, etc., que fazem com que não fique exclusivo pra pessoas, entre aspas, estrelas, fazerem as suas aulas, mas fica aberto pra qualquer pessoa mesmo, que tem um bom conhecimento e quer compartilhar suas experiências, aquilo que ela tem de bacana. Qualquer pessoa que tenha poucos recursos já consegue fazer isso com uma qualidade aceitável, uma qualidade bacana. Vocês são uma empresa de educação. Sim. O que vocês recomendam e o que vocês fazem do trabalho de educação dentro da empresa? Pra capacitar a equipe dentro da empresa, o que vocês recomendam pro mercado? Bom, a primeira coisa, a gente tenta deixar os nossos funcionários, os nossos colaboradores, o mais atualizados possível. E tudo aquilo que eles querem conhecer de novo e aprender de novo, a gente tem uma abertura muito grande pra tal. Então, alguns conteúdos muito novos, inovadores, que já tem alguma coisa que a gente pode consumir lá fora, a gente abre pra eles, a gente compra, assina algum serviço, alguma coisa do tipo. Até ajuda a gente a ter benchmark de mercado, mas a gente é 100% aberto pra que eles tenham essa oportunidade de aprender, comprar livros, qualquer coisa do tipo, a gente sempre incentiva e deixa muito aberto pra que eles estejam sempre aprendendo alguma coisa nova e sempre que quiserem ter acesso a essas coisas, a gente tenta ser um impulsionado. A gente tenta impulsioná-los a isso e não reprimir nada. Você tem métrica pra isso? Tem objetivo pra isso? Tem... Ah, eu acho que, assim, a gente não faz nenhuma medição formal disso dentro da empresa, a gente tenta sempre incentivar as pessoas mesmo a aprender alguma coisa nova, porque essa é a nossa essência, é incentivar as pessoas a aprender coisas novas. E dentro da empresa não pode ser diferente, a gente quer que as pessoas aprendam coisas novas. Não tem nenhuma métrica especial assim, ah, deixa eu ver se você aprendeu isso ou não. É mais assim, o que você gosta de fazer? Eu quero que você esteja feliz aprendendo as coisas que você realmente curte. E pode não ter nada a ver com o seu trabalho em si, pode ser um curso de culinária, qualquer coisa. Mas se você se satisfaz com isso, isso é uma coisa bacana pra você, te motiva, a gente quer ajudar a impulsionar aqueles que estão junto com a gente. Muito legal. Pra finalizar, você como CEO da empresa, como é que é a sua rotina, o que é o mais importante da sua rotina de trabalho? O que não cai da agenda de jeito nenhum? O que não cai da agenda de jeito nenhum é acordar cedo e dormir tarde. Isso não cai da agenda nunca. Mas brincadeiras à parte, eu acho que o mais importante, pelo menos pra mim, junto com o Bivid, é mostrar pras pessoas que eu também estou aprendendo, eu não sou uma pessoa superior, eu não sou um cara fora da curva ou uma pessoa inacessível. Eu sou apenas mais um cara no time e estou ali trabalhando e aprendendo junto com todo mundo. Isso pra mim, que é muito mais do que a agenda, não pode faltar pra ninguém que está tocando uma startup ou uma empresa. É importante que a gente esteja sempre aberto a aprender coisas novas, bem pé no chão, com bastante humildade. Se não, a gente para de aprender. Muito legal. Matho Montenegro, muito obrigado por falar com a gente aqui, Mane in the Arena, no Case 2014. Isso, eu que agradeço. Obrigado, pessoal.